Olá, boa tarde para você que nos acompanha pela TV NBR, a TV do Governo Federal. A Receita Federal publicou agora há pouco uma ampliação nos serviços feitos pela internet para o contribuinte. Hoje em dia o contribuinte tem um canal de comunicação com a Receita Federal que é chamado de ECAC. E ECAC foi ampliado, mais serviços vão ser oferecidos. O subsecretário da Receita, Fabiano Faber, comentou sobre isso. Vamos ouvir? A ideia é que o contribuinte não necessite mais ir no atendimento presencial, reduzindo essa quantidade de 15 milhões, e de forma que simplifique a vida dele, ele tem um atendimento conclusivo e serve de forma remota. Olha, corrigindo o nome do subsecretário, como vocês viram, é Frederico Faber. E ele explicou qual é a razão desses serviços, como ele vai funcionar. Para a pessoa jurídica, para os empresários, esse serviço vai facilitar a obtenção, por exemplo, da certidão negativa. Se a pessoa precisar daquela certidão negativa de débitos, ela pode acessar a internet. Se precisar enviar algum documento, pode enviar esse documento de forma digitalizada e ter acesso a esse certidão mais rápido. Antes, era necessário ir até uma unidade da Receita Federal para poder conseguir esse documento. E também tem um outro serviço agora, que é um chat, que vai ajudar tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas. Lá, as pessoas vão ter acesso a duas coisas. Uma é a questão do débito, de regularizar débito. Se tem algum débito, está devendo alguma coisa para a Receita Federal e precisa pagar isso, ela vai ser mais fácil ter acesso a esse boleto e poder fazer esse pagamento. A outra é a questão de transformação do processo eletrônico em processo digital. Todos os processos da Receita Federal são no sistema eletrônico e as pessoas não conseguem acessar isso pela internet apenas se forem a uma unidade. E agora, se elas fizerem essa solicitação, elas vão poder acessar isso pela internet. Se precisarem recorrer à justiça ou fazer algum processo administrativo, vão ter acesso a essas informações. E olha, com essas mudanças, com esses serviços, segundo a Receita Federal, a expectativa é que 530 mil serviços deixem de ser feitos na unidade presencialmente e possam ser feitos pela internet, que é mais fácil para todo mundo, para o contribuinte. E você pode ter mais informações sobre o governo federal aqui pela TVNBR e também pelas nossas redes sociais, pelo YouTube e pelo Twitter. Continue conosco na TVNBR, a TV do governo federal. Continue conosco na TVNBR.